A Semana Nacional de Inovação 2021 vai debater, até a próxima sexta-feira, os desafios digitais e melhores tecnologias para atender o cidadão. O gov.br é um dos destaques da semana. A plataforma levou o Brasil a ser reconhecido como um dos líderes mundiais em governo digital. O presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa, lembrou que o período de pandemia foi marcado pelo avanço tecnológico em todo o mundo e que no Brasil não foi diferente. Inovação em vacinas, em fontes energéticas, novas inteligências artificiais e novas missões espaciais, novas maneiras criptográficas de se pensar estruturas financeiras e estruturas organizacionais. E o Brasil também viu avanços, mesmo durante o período pandêmico. Nossa infraestrutura está se fortalecendo, nossa regulação microeconômica está mais racional e nosso governo digital passou a ocupar lugar entre os melhores do mundo.